Já passou, já passou, não me sinto mais com o demor Já passou, já passou, fecha a porta por favor Tanto faz o que vão dizer Já passou, já passou Se eu me preparar a estremecer Faz o que a distância Tudo suavizar E os medos de outros tempos Não me vão apanhar Ser livre a si ao relento Já posso respirar Ver os limites deste dom E vou-me libertar Já passou, já passou Não me sinto mais com o demor Já passou, já passou Fecha a porta por favor Tanto faz o que vão dizer Já passou, já passou O frio nunca me para estremecer Virar, cristalizar O passado está lá atrás Não me vão encontrar Eu sou capaz Virar, cristalizar Já passou, já passou Não me posso mais esconder Não me posso mais esconder Já passou, já passou Como amanhã me vou erguer Todo dia está a nascer Já passou, já passou Já passou, já passou Amém.